Com vocês Quem se ama? Tô na porta da casa dela Quem nunca fez loucura de amor Que atire a primeira pedra Toquei a campainha e ela não me atendeu Mandei mensagem ela me bloqueou Olhei pro lado e pensei comigo Será que eu faço? Será que eu vou? Lá vai o louco pulando o muro Como o que é de flor na mão Cachorro latindo a polícia Chegando a vizinha gritando Lá vai o louco pulando o muro Como o que é de flor na mão Cachorro latindo a polícia Chegando a vizinha gritando Lá vai o louco pulando o muro Você polícia que roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem vaca, sem roupa, ela me roubou Meu coração tá lá na cama dela O seu polícia que roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem vaca, sem roupa, ela me roubou Meu coração tá lá na cama dela Toquei a campainha e ela não me atendeu Mandei mensagem e ela me bloqueou Olhei pro lado e pensei comigo Será que eu faço? Será que eu vou? Lá vai o louco pulando o muro Como o que é de flor na mão Cachorro latindo a polícia Chegando a vizinha gritando Lá vai o louco pulando o muro Como o que é de flor na mão Cachorro latindo a polícia Chegando a vizinha gritando O seu polícia que roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem vaca, sem roupa, ela me roubou Meu coração tá lá na cama dela O seu polícia que roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem vaca, sem roupa, ela me roubou Meu coração tá lá na cama dela Tem uma mulher que é desse jeito Muito obrigado, Marinho